E gente, olha que a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Alerte, nesse desfile da Nova Intendente, o campeoníssimo carnavalesco da Porta da Pedra, a escola que 11 anos depois volta para o grupo especial. Primeiro, parabéns. Obrigado, Mônica. Foi um desfile lindo, oportuno, falando da Amazônia. Isso. Muito lindo, muito favorito. É, a minha equipe são três pessoas, sou eu, Romulo Roque e o Diego Araújo. E fizemos uma história bacana, falamos da Amazônia por um caminho, um viés diferenciado, né? E acho que isso nos deu um retorno muito grande. Foi importante que usamos a Sapucaí como um lugar de fala, usamos a Sapucaí para poder mostrar e protestar de uma maneira leve, vamos dizer assim, com relação à situação que a Amazônia passa hoje. E, perguntando, fechou ou continua na Porta da Pedra? Olha, o presidente Fábio Montebello acabou de passar aqui em frente à nossa cabine. Eu quase que peguei ele aqui para assinar, mas não consegui pegar ainda não. Então, você não fechou ainda? A gente está trabalhando, acredito que eu fique na escola, porque eu estou repetindo um feito de 26 anos atrás, quando eu subi com a Porta da Pedra também, e ela ficou muitos anos no especial. Foi a única vez que a escola conseguiu um quinto lugar. Graças a Deus, eu assinei esse carnaval do quinto lugar. E aí, estou de novo assinando aí na calçada da fama de São Gonçalo. Agora, e como a TV Alerje não fica para trás, os nossos comentaristas aqui da Intendente Magalhães, dos desfiles da Série Prata, todos são especialistas. A gente não briga em serviço, não. E o que você está achando? Eu estou achando muito bacana. Eu acho que foi o que eu falei aqui para vocês. O sarrafo está lá em cima, né? A qualidade, o bom aproveitamento dos materiais, a criatividade. Eu estou gostando demais, repito, a minha estreia aqui. E isso está servindo para mim como um ensinamento também, né? Por que não? Olhar, ter um outro olhar para o uso dos materiais. Exatamente. O Nidos de Lucas passou muito bem. União do Parque Acari muito colorido, com alegorias grandiosas, se movimentando, né? Com toda uma engrenagem, que é difícil, que exige recursos. É o Parque Acari muito organizado, né? Estava comentando com o Wagner aqui, que pouquíssimas camisas de diretoria, o que é raro, né? Tanto no especial, quanto no acesso. A gente tem sempre aquela quantidade. A escola muito organizada, toda vestida, impecável, e com alegorias belíssimas, belíssimas. Eu posso pontuar aquela alegoria do homem árvore, digamos assim, com movimentos precisos. Eu achei muito interessante. E muito colorida. Me lembrou, assim, talvez algumas mais interessantes aqui do que na própria Série Ouro. O que está acontecendo aí? É verdade. É verdade. Essa escola que nos brindou agora, certamente, ela ia passar muito bem na Série Ouro. O Guilherme também pontuou a quantidade de alegorias, que é maior até do que na Série Ouro. Fica muito difícil a gente comentar a Série Ouro. Eu acho que o ponto principal, Mônica, que tem que ser tocado, é a falta dos barracões. Você trabalhar num barracão que é insalubre, que é inseguro, você chove e tem que correr com o balde para lá e para cá. Então, é muito difícil para as escolas, além do recurso que é muito pequeno, muito baixo, a subvenção é muito baixa. De fato, o mau uso do espaço. A gente precisa, urgentemente, de uma nova cidade do Samba, para que o grupo de Série Ouro possa trabalhar com mais segurança. Quer dizer, uma nova cidade do Samba, mais recursos. Agora, já tem uma discussão de acabar com a Liga RJ e da Aliesa assumir a Série Ouro, de alguma forma. Será que isso vai funcionar? Será que essa é a ideia? Será que os grupos vão concordar? Fica difícil analisar. Já aconteceu isso uns anos atrás, e depois voltou para uma administração mais unida, mais específica, só para a Série Ouro. Mas eu não sei te dizer, politicamente, eu não sei te dizer se isso vai trazer para a gente algum benefício. Se for trazer algum benefício, certamente eu vou ser a favor.